Esse vídeo é um oferecimento da Boutique do Boleiro, uma das melhores lojas de materiais esportivos da atualidade. Na Boutique, você vai encontrar só produtos de qualidade, seja camisas de times europeus, brasileiros, camisas de seleções, conjuntos de treino, camisas retrô e muito mais. E tudo isso com frete grátis durante todo esse mês de setembro. Além disso, a loja ainda oferece a opção de personalização das camisas com nome e número. Olha, não é à toa que a Boutique do Boleiro já tem mais de 2 mil clientes satisfeitos espalhados pelo Brasil. Aproveite e acesse agora mesmo o site www.boutiquedoboleiro.com.br ou se preferir, faça o pedido pelo Instagram. Boutique do Boleiro, seu manto sagrado, tá aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Atendendo a diversos pedidos feitos por inscritos aqui do canal, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial com um resumo da crise do Paraná Clube, uma equipe que vive nos últimos anos uma verdadeira queda livre no futebol brasileiro. Confere só. Oriundo de um processo de união entre Colorado Esporte Clube e Esporte Clube Pinheiros, surge no dia 19 de dezembro de 1989 o Paraná Clube, uma equipe que já nasceu no futebol paranaense, sendo encarada como uma grande sensação. Diferente do que geralmente acontece com uma nova equipe, o Paraná já começou sua trajetória no futebol disputando grandes competições. Ainda em 1990, ou seja, com menos de um ano de existência, a equipe herdou a vaga de seus fundadores na elite do futebol paranaense. E na ocasião, após fazer uma ótima campanha no estadual, já ganhou o direito de disputar a terceira divisão do futebol brasileiro. Já nos anos seguintes, aconteceriam as primeiras grandes conquistas da história do clube. Em 91, o tricolor levou para casa o troféu de campeão do Campeonato Paranaense. E se não bastasse isso, ainda naquela temporada, conquistou também o acesso para a segunda divisão do brasileirão. Já em 92, veio mais conquistas importantes. Além de ter ganhado o direito de disputar sua primeira Copa do Brasil, o Paraná fez uma campanha impecável na segunda divisão nacional, ganhando o título da competição e, consequentemente, uma vaga na elite do nosso futebol. Com isso, o Paraná se tornou na época o clube mais jovem da história a disputar a primeira divisão do Brasil. A partir daí, o Paraná Clube se consolidou entre os clubes mais importantes do nosso país. Além de possuir uma estrutura invejável tanto para o futebol quanto para o social, de 1993 a 1999, o tricolor se manteve firme e forte na elite do Campeonato Brasileiro. Além disso, também revelou bons nomes para o nosso futebol e ainda conquistou cinco títulos do Campeonato Paranaense. Foi também durante esse período que a equipe disputou sua primeira competição internacional, que no caso foi a Copa Comebol de 1999. Na oportunidade, o Paraná foi eliminado na segunda fase. Apesar de ter sido colocado no módulo amarelo da bagunçada Copa João Avelange de 2000, módulo esse que contava com equipes da Série B e C, o Paraná se manteve em alta no futebol brasileiro no início do século XXI. Tá certo que entre 2001 e 2005, a equipe viveu um período de vacas magras no Campeonato Paranaense e em 2004 até brigou para não ser rebaixado. Mas no Brasileirão continuou firme na primeira divisão e de quebra disputou pela primeira vez a Copa Sul-Americana em 2004, sua segunda competição internacional da história. As temporadas de 2006 e 2007, sem dúvidas, foram inesquecíveis para os torcedores paranistas, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. No Campeonato Paranaense de 2006, por exemplo, o Paraná voltou a levantar o troféu de campeão após ficar quase 10 anos batendo na trave. Já no Brasileirão, agora com o saudoso técnico Caio Júnior no comando, a equipe surpreendeu a todos e, mesmo com um elenco sem grandes nomes, conseguiu fazer história ao terminar na quinta colocação da competição, o que rendeu uma vaga inédita na Copa Libertadores de 2007. Mesmo perdendo peças importantes do seu elenco, o Paraná iniciou a temporada de 2007 cheio de expectativas. Na Libertadores, a equipe passou pelo Cobreloa na fase pré, ficou em segundo no seu grupo, que contava com Flamengo, Real Potosi e Maracaibo, e só saiu da competição nas oitavas, eliminado pelo Libertá do Paraguai. Depois disso, no Campeonato Paranaense daquela temporada, veio o primeiro grande baque, ao perder o bicampeonato estadual para o Paranavaí. E por fim, para fechar a temporada, no Brasileirão de 2007, o Paraná passou a enfrentar os seus primeiros tempos de crise, não só pelo rebaixamento dramático para a Série B, mas principalmente por diversos problemas nos bastidores da administração, que já começaram a estourar naquela época, como por exemplo, a obscura venda da promessa Thiago Neves. Estima-se que naquela altura, o clube já acumulava uma dívida na casa dos 10 milhões de reais. Era o começo da bola de neve que se arrastaria até os dias atuais. A partir da temporada de 2008, o Paraná passou a viver anos difíceis. Sem os investimentos de outrora, e sempre atrasando os salários de seus funcionários, os resultados dentro de campo foram desaparecendo. No estadual, o clube nunca mais voltou a ser campeão, e em 2012 chegou a disputar a segunda divisão. Após voltar à Elite, sua melhor campanha nos últimos anos foi um modesto terceiro lugar em 2016. E, consequentemente, esses desempenhos abaixo do esperado no estadual fizeram o Tricolor ficar de fora de várias edições da Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro, as coisas foram ainda pior, mas em um prazo mais longo. No geral, o Paraná ficou 10 anos na segunda divisão até conseguir disputar a Elite em 2018. Com um time bem mais fragilizado em relação aos adversários, o Tricolor praticamente cumpriu tabela naquela edição da primeira divisão, e com seis rodadas de antecedência, foi matematicamente rebaixado. Depois disso, após uma boa campanha na segunda divisão de 2019, o Paraná entrou em queda livre. Na edição de 2020, queda dramática para a terceira divisão. E agora em 2021, pela primeira vez em sua história, a equipe caiu para a quarta e última divisão do nosso futebol. Bom, diversos fatores foram cruciais para que o Paraná começasse a viver tamanha decadência. O primeiro deles foi a questão administrativa, já que nos últimos anos o clube viveu um verdadeiro rodízio de presidentes. Só para você ter uma ideia, já contando com o mandato do atual presidente, de 2008 para cá, oito nomes diferentes estiveram no comando do Paraná Clube. E boa parte desses presidentes foram responsáveis por gestões e parcerias muito ruins, que afetou ainda mais as finanças do clube, que hoje acumula uma dívida na casa dos 140 milhões de reais. No meio dessa bagunça, as estruturas do Paraná também foram afetadas. O que um dia já foi exemplo no futebol brasileiro, simplesmente foi abandonado ou envolvido em ações judiciais por conta das dívidas. A sede do Tarumã, por exemplo, uma das heranças dos clubes que deram origem ao Paraná, precisou ser vendida em 2013 para quitar dívidas. Já em 2019, foi a vez do CT Ninho do Gralha ser perdido na justiça para um ex-investidor. O tricolor continua ainda usando o espaço, mas a partir de 2023 terá que pagar um aluguel. Por fim, o estádio Vila Olímpica, que já foi por muitas vezes a segunda casa do Paraná, está em situação precária, e hoje em dia é usado apenas pelas categorias de base. Enfim, esses são apenas alguns pontos que podem explicar essa atual crise do Paraná Clube, que agora terá que encarar uma realidade bem delicada se quiser buscar uma reconstrução. De acordo com a nova diretoria, que tomou posse há poucos dias, o tricolor passará por uma reformulação e começará no próximo mês de outubro a montar o elenco que disputará a temporada de 2022. O clube ainda buscará a ajuda dos rivais Coritiba e Atlético Paranaense para tal processo. Na sua opinião, será que o Paraná um dia volta a figurar entre os principais clubes do Brasil? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!